Eu queria que você comentasse, acho que a notícia é mais quente de todas, nós temos um furor aí da burguesia nacional brasileira. Hoje, diz aqui o Estado de São Paulo que a diretoria da Federação das Indústrias de São Paulo deu aval para que a entidade participe de movimento em defesa da democracia e da justiça eleitoral, que estará sendo organizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Isso daí foi apresentado agora pelo TSE, e isso daí vem ainda na esteira de uma outra carta que foi publicada essa semana, que foi a Carta aos Brasileiros em Defesa da Democracia, que foi assinada por várias pessoas importantes do mercado financeiro, dos especuladores, como Roberto Setúbal, Cândido Bacher, do Itaú, Unibanco, Pedro Passos e Guilherme Leal, da Natura, Walter Schauka, da Suzano, e o ex-ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan. Eu queria que você comentasse, o que está acontecendo? Estão os mercados financeiros lançando um manifesto em defesa da democracia e, naturalmente, do apoio ao Lula nessa eleição contra um perigo de golpe de Estado ameaçado pelo Bolsonaro? Não, isso é tudo, na realidade, é tudo uma farsa política. É preciso dizer claramente isso. Essa gente não é a favor de democracia nenhuma, nunca foi. Eles estão aí há muito tempo. São grandes capitalistas, que são capazes de qualquer tipo de procedimento para defender os seus interesses. Apoiam sempre o que há de pior na política nacional. Então, falar que essa gente está em defesa da democracia contra o Bolsonaro é alimentar uma farsa. Isso que acontece é que esse setor não está apoiando o Lula também. Em momento nenhum eles se declararam a favor do Lula. Algumas pessoas se declaram de uma maneira cínica a favor do Lula, sabendo que, na realidade, eles estão preparando o caminho para a terceira via. Esse é o pessoal da terceira via. Esses banqueiros e tudo mais. Família Setúbal é tradicional. A gente tem que lembrar, muita gente talvez que esteja acompanhando aqui o nosso programa, não saiba disso, mas o Lula Setúbal era praticamente o dono da arena, o partido da ditadura em São Paulo. A partir de um determinado momento, ele passou a dividir essa liderança, esse monopólio do partido da ditadura com o malufismo. O malufismo era também uma força relativamente considerável na política paulista. e eles se contrapunham aos dois lados, mas não se contrapunham por uma questão de democracia. Isso precisa ficar absolutamente claro. Porque o senhor Olavo Setúbal foi prefeito de São Paulo, indicado pela ditadura, e era uma pessoa da ditadura, não era democrata, não era nada. Isso aí é tudo uma farsa. O que eles estão fazendo agora, eu acho que nós estamos entrando no momento-chave do lançamento da terceira via. Não acredito, inclusive, que eles tenham toda essa oposição ao Bolsonaro. Bom, e também a gente precisaria perguntar qual é exatamente a movimentação para o golpe de Estado do Bolsonaro. Obrigado.